Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Entoemos com todas as forças nosso canto vibrante ao Senhor, para que, celebrando em conjunto deste Rei glorioso, os louvores, Amém. Mereçamos viver com os Seus santos, vida plena nos Seus esplendores. Amém. 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 Deus bondoso, inclinai o vosso ouvido. Amém. 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 Pois a vós nos confiamos sem reserva Conservai as nossas lâmpadas acesas Afastai do coração todas as trevas Compassivo absorvei os nossos crimes Libertai-nos e as algemas nos quebrai Os que jazem abatidos sobre a terra Com a vossa mão direita levantai Glória a Deus, fonte e raiz de todo o ser Glória a vós do Pai nascido, sumo bem Sempre unidos pelo amor do mesmo Espírito Deus que reina pelos séculos, amém Confia ao Senhor O teu destino Confia nele e com certeza ele agirá Não te irrites com as obras dos malvados Nem veges as pessoas desonestas Eles murcham tão depressa como a grama Como a erva verdejante e cegarão Confia no Senhor e faz o bem E sobre a terra habitarás em segurança Coloca no Senhor tua alegria E ele dará o que pedir teu coração Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino Confia nele e com certeza Ele agirá Para brilhar tua inocência como a luz E o teu direito como o sol do meio-dia Repousa no Senhor Repousa no Senhor e espera nele Não cobisses a fortuna desonesta Nem veges quem vai bem na sua vida Acalma a ira e depõe o teu furor Não te irrites Pois seria um mal a mais Porque serão exterminados os perversos E os que esperam no Senhor terão a terra Mais um pouco e já os ímpios não existem Se procura seu lugar não acharás Mas os mansos herdarão a nova terra E nela gozarão de reis a paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Confia ao Senhor O teu destino Confia nele E com certeza ele agirá Amém Afasta-te do mal E faze o bem Pois a força do homem justo É o Senhor O pecador O pecador arma as ciladas contra o justo E ameaçando ranjos dentes contra ele Mas o Senhor O pecador zomba do ímpio e risse dele Porque sabe que o seu dia vai chegar Os ímpios já retezam os seus arcos E tiram sua espada da Bahia Para bater os infelizes e os pequenos E matar os que estão no bom caminho Mas sua espada de ferir seus corações E os seus arcos Hão de ser despedaçados Os poucos bens do homem justo Varem mais Do que a fortuna fabulosa dos inimigos Pois os braços dos malvados vão quebrar sim Mas aos justos É o Senhor que os sustenta O Senhor cuida da vida dos honestos E sua herança permanece eternamente Não serão envergonhados nos maus dias Mas nos tempos de penúria saciados Mas os ímpios com certeza morrerão Perecerão os inimigos do Senhor Como as flores das campinas secarão E sumirão como a fumaça pelos ares O ímpio pede emprestado e não devolve Mas o justo é generoso e da esboa Os que Deus abençoar terão a terra Os que amaldiçoar se perderão É o Senhor quem firma os passos dos mortais E dirige o caminhar dos que lhe agrada Mesmo se caem Não irão ficar prostrados Pois é o Senhor quem o sustenta Já fui jovem e sou hoje Um ancião Mas nunca vi um homem justo abandonado Nem seus filhos mendigando o próprio pão Pode sempre emprestar e ter piedade Seus descendentes vão ser abençoados Afasta-te do mal E faze o bem E terás tua morada para sempre Porque o Senhor Deus ama a justiça E jamais ele abençoar E jamais ele abandona os seus amigos Os malfeitores hão de ser exterminados E a descendência dos malvados destruída Mas os justos herdarão a nova terra E nela habitarão eternamente Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre amém Afasta-te do mal E faze o bem Pois a força do homem justo É o Senhor Confia em Deus E segue sempre Seus caminhos O justo tem nos lábios o que é sábio Sua língua tem palavras de justiça Traz aliança do seu Deus no coração E seus passos E seus passos não vacilam do caminho O ímpio fica espreitado Homem justo Estudando de que modo o matará Mas o Senhor O Senhor não entrega em suas mãos Nem o condena quando vai a julgamento Confia em Deus e segue sempre seus caminhos Ele haverá Ele haverá de te exaltar e engrandecer Possuirás a nova terra por herança E assistirás a perdição dos malfeitores Eu vi o ímpio Eu vi o ímpio levantar-se com soberba Elevar-se com um cedro exuberante Depois passei por lá e já não era Procurei o seu lugar e não achei Observa bem o homem justo e o honesto Quem ama a paz terá bendita descendência Mas os ímpios serão todos destruídos E a sua descendência exterminada A salvação dos piedosos vem de Deus Ele protege dos momentos de aflição O Senhor lhes dá ajuda e os liberta Defende-os e protege-os contra os ímpios E os guarda porque nele confia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Confia em Deus E segue sempre Seus caminhos Dá-me bom senso, retidão, sabedoria Pois tenho fé nos vossos santos mandamentos Do livro do profeta Jeremias Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir Foste mais forte Tiveste mais poder Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro Todos zombam de mim Todas as vezes que falo Levanto a voz Clamando contra a maldade E invocando calamidades A palavra do Senhor A palavra do Senhor tornou-se para mim Fonte de vergonha E de chacota o dia inteiro Disse comigo Não quero mais lembrar-me disso Nem falar mais em nome dele Nem falar mais em nome dele Sentia então Dentro de mim Um fogo ardente A penetrar-me o corpo todo Desfaleci Sem forças para suportar Eu ouvia as injúrias de tantos homens E os via espalhando medo em redor Denunciai-o Denunciemo-lo Todos os amigos observavam minhas falhas Talvez ele cometa um engano E nós poderemos apanhá-lo E desforrar-nos dele Mas o Senhor está ao meu lado Como forte guerreiro Por isso os que me perseguem Cairão vencidos Por não terem tido êxito Eles se cobrirão de vergonha Eterna infâmia Que nunca se apaga Ó Senhor dos exércitos Que provas o homem justo E vês os sentimentos do coração Rogo-te e me faças ver tua vingança sobre eles Pois eu te declarei a minha causa Cantai ao Senhor Louvai o Senhor Pois ele salvou a vida de um pobre homem Das mãos dos maus Maldito o dia em que nasci Não seja abençoado O dia em que me deu a luz Minha mãe Maldito o homem Que anunciou a meu pai Nasceu-te um filho homem E congratulou-se alegremente com ele Assim como aquelas cidades Que o Senhor destruiu Sem se arrepender Assim esse homem Também escute os gritos de desespero o dia inteiro Ele que não me fez morrer no ventre materno De modo que minha mãe se tornasse meu sepulcro E sua matriz Gravidez Eterna Por que saí eu do ventre para a luz? Para ver sofrimento e dor E se consumirem na vergonha os meus dias? Sofri injúrias e ameaças dos que eram meus amigos E espreitando a minha queda Dizem eles entre si Vindivamos em caderno E dele nos vinguemos Mas vós, Senhor, estás comigo Qual guerreiro poderoso Ouço muitos cochichando contra mim Ao redor todas as coisas me apavoram Todos juntos se reunem conspirando E pensando E pensando Como vão tirar minha vida Mas vós, Senhor, estás comigo Qual guerreiro poderoso Do livro da imitação de Cristo Trovejas sobre mim, Senhor, teus juízos Sacodes com temor e tremor meus ossos todos E minha alma se apavora Paro atônito e considero Que até os céus não são puros diante de teus olhos Se nos anjos encontraste maldade e não os poupaste Que será de mim? Caíram as estrelas do céu E eu, pó, a que me atrevo? Aqueles cujas obras pareciam excelentes Tombaram profundamente E os que comiam o pão dos anjos Passaram a se deleitar com as vagens dos porcos Não há santidade, Senhor, se retiras tua mão Nenhuma sabedoria será proveitosa Se desistires da tua orientação Força alguma conta sem a tua conservação Pois abandonados afundamos e perecemos Mas visitados nos erguemos e vivemos Somos instáveis, por ti nos firmamos Tíbios, por ti nos afervoramos Foi absorvida toda vanglória na profundeza de teus juízos sobre mim Que é a carne diante de ti? Acaso se gloriará o barro contra quem o plasma? Como poderá erguer-se com jactância O coração daquele que é submisso a Deus de verdade? O mundo inteiro não consegue emsobervecer aquele que a verdade conseguiu submeter Nem os lábios elogiosos de todos poderão abalar Quem toda sua esperança pode em Deus firmar Pois aqueles que falam nada dizem Passarão com o som das palavras Porém a verdade do Senhor permanece para sempre Vós sois meu protetor e meu escudo Vossa palavra para mim é esperança Longe de mim, homens perversos, afastai-vos Quero guardar os mandamentos do meu Deus Eu detesto os corações que são fingidos Eu detesto os corações que são fingidos Eu detesto os corações que são fingidos Mas muito amo, ó Senhor, a vossa lei Longe de mim, homens perversos, afastai-vos Quero guardar os mandamentos do meu Deus Deus, universo, fonte de tudo bem Derramai em nossos corações o vosso amor E estreitai os laços que nos unem convosco Para alimentar em nós o que é bom E guardar com solicitude o que nos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo. Amém